Acho que alguns de vocês devem conhecer o Problems. Bom, eu recentemente descobri que ele nunca tinha jogado Bad Wars, sim. Então eu resolvi convidar ele desta vez pra jogar Bad Wars comigo, pra ele sentir como era jogar esse modo de jogo. Só lembrando que pra vocês, se vocês não deixaram o like no vídeo, não se esqueçam de deixar o like e também se inscrever, ok? E se esse vídeo aqui pegar 10 mil likes, provavelmente vai ser um vídeo surpresa pra vocês essa semana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, está na mão de vocês. Cara, sabe o que é engraçado? É porque ontem eu tava gravando com um amigo meu, E daí ele falou assim, verifica se ele tá gravando. E eu falei, não, mano, meu OBS nunca buga, não sei o que lá. Eu tinha trocado o perfil de gravação. Aí eu fiquei, ah, não é possível, cara. Nossa, só porque eu falei, tá ligado? É, mas tem sempre que verificar, não tem como, mano. É, mano, nossa, mas só que foi muito karma, tá ligado? Eu tipo, eu falei, não, mano, relaxa. Nunca bugou meu bagulho, tá ligado? Fui mais orgulhoso, velho. Eu falei, não, nunca vai bugar esse negócio aí. Foi lá e bugou, mano. Eu falei, putz, cara. Legal, então. Pro, você já jogou isso, mano? Ou você nunca jogou? É, eu tô com, tô com, tô com um minério aqui, velho. Não, tá, 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 tá. Ó, é o seguinte, deixa eu explicar. Você tem que vir aqui na forja pegar minérios e aqui é uma lojinha, tá bem? Aí você consegue comprar itens. É basicamente assim, é o capitalismo, é assim que funciona, sabe? Capitalismo, velho, é isso. Eu comprei uma chave e uns blocos, velho. Beleza. Eu começo com o cara montar a montanha-russa aqui, velho. Ah, eu vou fazer a poste diferenciada aqui só pra você falar, ô meu Deus, tá ligado? Incrível, velho, é muito grande. Como é que você quer essa ponte, velho? Não, não, eu tô falando sério, velho. Ah, velho. Olha a minha ponte aqui, super rápida, velho. Normal bridge, insane. É, mas eu pelo menos não caio, né? É, tudo bem, né, mano? É verdade, não, você não tá errado, não, você não tá errado, não, você não tá errado, não. Você tá certo. Eu não quero batalhar com os caras, não, velho. Eu preciso de um biscoito pra batalhar, mano. Beleza, estamos chegando. Avanti. Eu passei, mas fio, os caras tão loucão de pôr de queijo, velho. Mata os caras. Caramba, você... Quase. O biscoito da crítica o mais gritado do que o normal, pelo visto. O cara só esplendiu, velho. Uhum. Calma. Ih, foi de base. Tchau. Beleza. Quebrou a proteção e quebrou a cama, velho. Já tá quebrado, já. Ah, isso aí, velho. Eu sabia disso. Socorro, problez, me ajude. Matei um. Solado. Nossa, problez. Ô louco, mano. Ô louco. Só pega fora, gente. Só entrar. É. É, assim, eu sei apertar com o botão esquerdo pra bater com a espada, velho. Ah, não. Vai ser missão ali, velho. Tá bom pra caramba. Tá bom demais, velho. Pra onde, senhor? A gente vai agora voltar ali pro Dima e vai pegar o Sharpness pra gente puxar nos outros times. Ô, uma curiosidade. Você sabia que dá pra fazer meu LG assim? Calma aí. Acabei errando. Ok. Concordo. Assim, ó. Você coloca o bloco e a escada ao mesmo tempo. Claro, velho. Sabia? Onde é meu LG, eu manjo, velho. Você vai agir? Eu vou te levar uma escada e você coloca o bloco e a escada ao mesmo tempo, quando você pula de lugar alto, então. Tá bom? Foi frio. Ah, vamos ver. Vou botar alto pra eu morrer, velho. Pra tu ver que eu vou acertar, ó. Tá bom. É, eu errei, tá? Eu tô com meio do coração. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não se preocupe. Não, não. Relaxa, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Acontece. Agora eu vou falar uma coisa que nem o Biscoite sabe, velho. Biscoite, você sabia que tem como fazer meu LG com o Boni Mill, velho? Não! Tem como? Não, velho. Sério. Tu bota a Boni Mill numa árvore de jungle, aí ela spawna com o Vine e você sobrevive. Isso eu não sabia. Isso é muito... Sério mesmo? Sim, sim. 10 mil quei, velho. Mano, eu não sabia disso não, velho. Eu sei. Cara, como que você sabe disso? Ah, velho. O menino é estudado, sim. Cara... Mano, eu não sabia disso. Sério, eu tô em choque. Eu não sabia disso não, velho. Eu vou testar depois, isso daí eu tô curioso. Sim, eu testei hoje, mano. Isso é novo, velho. Caramba, velho. Nem acreditei. Nossa, isso é novo. Isso é novo, isso é novo, isso é novo pra mim. Tá, eu tô comprando coisa. Tendo agora pro meio ali. Vamos lá matar os rapazes. Mas só que eu tava falando era esse daqui, ó. Calma aí. Agora eu... Nossa, eu tô errando. Sabe o que eu tô falando? Eu sei, velho. É, acho que atingi essa tal da escada. Calma aí. Aí, é, mas agora acertei, viu? Não, mas pera, tu botou o bloco também, velho? Nossa, mas aí o cara é diferenciado. Você não sabia desse? Não, quer dizer. Mais ou menos. É pensado, né? Sabia só que tava com a escada, mas não pensei em botar o bloco também, não. O cara é cara diferente, velho. Diferenciado, isso aí. A gente tem que atacar a nossa base, né? A gente tá aqui só tranquilo, senão, de casa, tá. Ai, eu acabei morrendo. Ih, mané, morri também. Vamos pegar aqui, duplicar forja. Caramba, a gente não tinha picareta. Eu, pelo menos, não tinha picareta quando eu tava roxando lá. Eu coloquei quatro ouros aí pra você, pra você comprar armadilha. Vem, você acha que eu tinha picareta? Oh, branco aqui, branco aqui, branco aqui. Ah, o branco tá aqui na nossa base, como ousa. Tá louco, tá loucão? Aí, se ele tiver tesoura, ele quebrou. Tá, tá tendo. Ufa, beleza. Tesoura é um item perigoso nesse modo. Ah, é, velho? Uhum. Vou falar mais rápido. Quebra mais rápido a lua, sim. Tem um loucão aqui, mano. O cara tá louco, olha lá. Muito crazy, velho. Que isso, mano? O cara botou 57 itens ali ao mesmo tempo? Pronto. Eu soube as fucks aqui, velho. Eu soube. Cuado. Beleza, vamos lá. Agora a gente só quebra, tá ligado? Bora lá. Tá. Opa, opa. Calma. O cara vai querer jogar a gente pra fora, né? Relax. O cara vai esquecer as pernas. Aí, velho, eu consegui me matar aqui, mano. Eu tomei um golpe, mano. Fiz o meu pau, tudo bem. Você sempre tá bem, velho, com o bloco do biscoito, cara? Eu não testo mal, essa é verdade. O cara é literalmente um bloco. Não tem como, né? Não, eu creio que o bloco é errado. Ah, que pena. Tudo bem. Ah, só tem a gente... Hum, tem um azulzinho aí que tá meio que perdido pelo mapa, hein? Tá ameaçando a gente? Cadê esse cara, velho? Só vem pro fight. Hum, ele tá no meio pegando esmeralda. O que isso eu sei? Só no farm, velho. Deixa eu ficar no farm lá, não. Tá vendo ele? Eu não cheguei a ver ele. Ah, ele tá lá mesmo, velho. Só descobri que ele tava lá mesmo. Beleza. Melhor ver aqui se eu acho que... Ih, não. Toma aqui, humilde. Passar pro outro lado. Acabei errando. O cara, eu acho que o cara está indo pra nossa base, hein? O branco tá indo pra lá? Então, você consegue se matar pra gente proteger? Vou tentar, velho. Eu matei aqui, só não sei se você tem a tempo, tá ligado? Uhum. Hum... Foi uma ideia ruim, foi mal. Tenta correr daí. Acho que você consegue? Vou matar ele? Não, não consigo. Já morri. Hum... Tá bom, tá bom. Vou tentar ganhar essa daqui. Não, já ganhou, velho. Como assim? Calma, calma. Ah, tá bom então. Já ganhei. Nossa, eu acho que não tinha que ter pra ver isso. Ah, pronto. Mas acho que eu ziquei, mano. Relaxa, velho. Não existe zica, não, mano. Não existe? Senhor biscoito, velho. Olha lá o Senhor biscoito. Relaxa aqui, mano. Os caras não estão nem ameaçando, velho. Os caras estão correndo de tudo, mano. Tô ficando forte agora, tá ligado? Assim, o branquinho tá aqui só no parra. A pitanelha dele? Ele tá na esmeralda. Pegando esmeralda. Legal, tudo bem. Mas eu tô fazendo um, cadê o outro? Cadê o outro? Não sei. Vê aqui? Parra. Tá, eu tô fazendo um jogo aqui bem arriscado, mas... Bem insane. Deixa eu ver aqui. Que botou a bicha que eu tô apagando. Você tá vendo chegando? Eu tô vendo que você tá pulando alto aí, cara. Meu Deus. O cara montou lá pro Heifel. Partiu pra batalha. Oito de V do cara, cinco. Mais um hit foi de base. Segundo veio. Meu Deus. Meu Deus. Combado, combado, combado. Ai, meu Deus. O biscoito não toma dano. Meu Deus. Não, eu tô tomando o Heifel, velho. Tem que comer o hit, velho? Tem? Não! 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 Eu trolei. Não! Relaxa, relaxa. Ah, sinto muito o problema, mas eu não fui bom o suficiente. Ah, WP, eu quero falar GG. Bem jogado. Tudo bem. Jogado. Solado. Solado? Que isso? De certa forma, né? É verdade. Não, solado não foi, porque foi dois V1 que era ou não, né? É, foi, velho. Foi, foi. Não, soltava um, não sei. Soltava um, Fih. Só que quando eu abri o olho, eu já tava sendo combado já, Fih. Nem cliquei. Eu tive que ter comprado o tesouro. Eu não comprei ferramentas e isso fez eu perder. Eu tive só tentado lá na cama dos caras e ter quebrado meu irmão. Isso aí, velho. Eu nem entendi nada, mas eu concordo. Ah, é que você, tipo, dá pra esconder a cama dos outros, entendeu? Olha esse cara aqui, tá conhecido em parecer com a sua. Cadê? Esse carinha aqui, ó. Ladrão! Assaltante! É, mano. Tá vendo? A skin problems versão... Ah, não. A cor que a gente pegou. Fogue, velho. Agora sim, mano. Agora já ganhamos, Fih. Acabou. Agora ganhamos. Não, eu ziquei de novo com a problems. Não, 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 não. Isso não existe, não, cara. Relaxa. Ah, mano. Isso não existe, sim, cara. O cara... O cara... Existe, mano. Ele já montou já aqui a ponte. Como é que eu não sei o nome de ponte pra dar, mano? Ih, tem um cara lá. Um choque, velho. É só o crime, né? Tu matou o cara, velho? Ele só se matou mesmo. Eu só fui esperto mesmo. Vai ali quebrar a cama. Tá exposto. Entrei, quebrei a cama. Fui debaixo. Me ajuda pra mim. Bombado. Tchau. Pegamos. Bora lá. Isso aqui foi perigoso, hein? Tem uma coisa que acho que você não conhece, hein? O que, cara? Você quer ver uma coisa interessante? Provavelmente eu não conheço. Você quer ver eu sair voando pelo mapa? Quero, velho. Aqui, ó. Se liga. Toma isso aqui pra você. Obrigado, velho. O que é isso, mano? Vai se explodir aí, cara? Tá louco? Tô louco. Absurdo. O cara nem viu onde veio. Eu tô chegando rápido também, velho. Tô passando lá pulseando lá. Quer dizer, pulseando lá. Nossa, o cara já tá na Disney já. E eu tô aqui... Eu já tô indo lá pra outra cama. E aí, velho, velho. O que é isso, mano? Ele ferrou. Ele ferrou. Cara... A gente tem que se unir, moleque. Tem um amarelo aqui vindo pra cima de mim, velho. Você consegue sair? Ih, o cara esclatou lá. Eu desculpe. Como? Tá. Eu venho. Calma. Tá, você tá vivo? Eu tava... Você morreu? Não! Ah... Eu tava numa situação bem difícil aqui, por mais por isso que eu não te ajudei. Desculpa, mano. Nossa. Não, o Ciano não perde. O Ciano não perde. O Ciano não perde. Relaxa que eu não vou zicar, velho. É o problema. Não, é... Ah, sei, velho. Essa parte a gente já perdeu, velho. Não, não perdeu, não. O Ciano nunca perde. Tá bom, então. O Ciano nunca perde. Vou invocar os poderes de biscoito aqui agora pra tentar vencer essa parte. Tá, calma lá. O cara sabe que é biscoito, velho. Não é bolacha, né, velho? É isso aí, vando. Vamos lá. Fazer a relaguada aqui, velho. Aham. Tá bom. Calma. Tudo bem. Se eu não errar... É só eu acertar e não errar. É importante. Sim. O amarelo que usou na gente. Cara, era o carinha que tava com a sua skin, inclusive, sabia? Nossa, velho. Você tem que matar ele, esse cara aqui, velho. Meu cu. É. É criminoso, hein? Ninguém pode matar. Tá na minha cópia. É só o amarelo que tá... A proteção tá só o crime aqui, velho. Tá ligado. Mas eles podem ter... É... Fadiger. Então eu tô tomando bastante cuidado com isso, entendeu? Nossa, só tem eu e eles. É agora, Prolens. Se eu não conseguir quebrar agora, não quer mais, não. Ah, velho. Já quebrou, já. Já lá. Tá, relaxa. É... Eu sabia que tinha isso aqui. Aí, velho. Tá. A tapa quebrou, velho. Tá, esse aqui é o cara que tá quebrou com a sua skin. Vamos lá. É, esse aí você tem que matar, velho. Não tem como. Matei. Queime. Sucumba. 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 Sucumba, Prolens. Sucumba, Prolens. Sucumba, Prolens. Sucumba, Prolens. Sucumba, Prolens. Agora só sobrou, amarelo, né? Sim. Esse aí foi o cara que me matou, velho. Nossa, velho. Calma aí. Essa é a vingança aí. É, eu vou cobrar, velho. Calma aí. Sabe onde ele tá? Sei, ele tá numa ilha aqui. Acho que é do vermelho. O vermelho, é. Agora ele foi com a Galdima. E agora ele tá fazendo uma ponte muito lenta, velho. Foi eu. O vermelho tá bem longe. Ah, eu não falei que o Ciano nunca perde, Prolens? Eu falei, velho. Eu falei. É porque ele se matou, o amiguinho dele ficou com raiva e puxou ele. Ah, mas mesmo assim, né? O Ciano não perdeu, velho. Eu falei pra você, velho. A gente foi muito fácil. Foi fácil, né? Foi fácil. Não foi nem arriscado no momento, né? Eu fiquei só assistindo, velho. Por isso que foi fácil pra você. Ah, entendi, 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 entendi. Essa visão é privilegiada. Isso é legal. Ficar vendo o mapa todo, transformação de tudo. Ah, claro. Beleza, então. Tá, é o mesmo mapa agora, hein? Vamos ver que time que a gente vai cair agora de cor. É, velho. Não faz muita diferença, porque eu não conheço nenhum deles, né? Ah, é. De fato. Não pra mim, o fato deve fazer, velho. Ah, é que esse mapa aqui, ele é mais rapidinho. É, mais próximo às ilhas? Sim, sim. São 32 blocos de distância esse mapa aqui, entendeu? 10 segundos. E alguém aí vai ficar sem dú, hein? Já tô até vendo ali, ó. Tá vendo ali, ó. As pessoas ali, ó. Tem 15 e 16. Alguém vai ficar sem dú. Vai ter um cara solo. Vamos ver quem é. O cara não sou eu, velho. É o Ciano que tá solo. Como é que você sabe disso? Tá ali no tab, tá vendo? Você dá tab, dá pra ver as cores. E, cara, por azar, ele é o cara do nosso lado, velho. Ele pegou a nossa cor, pra uns aí. Aí ele pediu, né? O cara vai ter que pedir também, velho. Não tem como. O que é isso, velho? O cara tá lá ainda... O que é isso, velho? É que ninguém espera, tá ligado? É que é muito rápido. É, um pouquinho rápido, velho, eu acho. Só entra na faixa. Ah, não deu, não deu, não deu. Beleza, vou fazer a... O bot aqui do lado, daí a gente continua o rush. Aí, velho, essa é a graça. Vamos matar os caras assim. Rapidão, né? É, velho. Nem clica. Tem que ser só nas falas de madeira, fi. Mais que isso, não fala não. Os amarelos tão doidos, eles nem viram a gente. Viram agora. Outro não viu. Morra, senhor, falou. Beleza. Quebra aí, quebra aí, quebra aí. Pode quebrar. Beleza, senhor. Quebra a cama. É o cara, velho. Já foi de base já? É, só tem os caras presos aqui, entendeu? Preciso ajuda. Peguei um. Nossa, que vem morrendo pro lado. Você mata. Solado, claro, velho. Toma cuidado com o verde, que vai estar rushando aí agora. Sai vazado daqui, também aí. Caindo é fora, fi. Com quatro diamantes, aí que eu faço essa porcaria. Quatro diamantes, dá pra colocar sharpness. Tem a aba de melhorias atrás, o bonequinho onde a gente compra. Aí você coloca ela em sharpness, que é a espadinha de ferro. Nossa, mano. Expliquei bem, expliquei bem, expliquei bem, expliquei bem. Ficou tão bem que eu consegui fazer, velho. Ô, louco. Aí sim, mano. Vê, mano. Para tu ver. Nossa. Pensei que eu tinha explicado mal. Tá, beleza, então. Vou aqui matar esse verde agora. Beleza, já matei o verde. Isso aí, velho. Tá matando eu só aqui. Isso aí, mano. Eu também tô bem, velho. Já matando o meu time, né? É, de certa forma, tô bem mesmo. Ah, eu acabei não conseguindo. Tem um verde aqui, velho. Tava arrasolado. Tava, o que? O deixe miado? Não sei. É, velho. E eu morri mesmo assim. Sério? Nem ferrando. Não sei, não sei. Não sou muito ruim. Não, mano. Você não é ruim, não. Você vai ficar bom. Relaxa. Você só tá bem morto, velho. Você não pode não ser um bom player agora, mas... Logo mais você vai ficar, entendeu? Um dia, velho. Um dia, quem sabe. Um dia, um dia, um dia. Eu lhe ensinarei as artes desse jogo quadrado. Tá aí, mano. Bora lá. Olha esse cara aqui que tá subindo aqui essa torre. Onde você tá, velho? Eu tô passando lá pra parte da ilha onde os cara tava lá. É, eu tô andando aqui. Tem um cara verde aqui loucão, filho. Eu tô com os verdes aqui, velho. Vou só sair vazado. É, tem um aqui que tá tentando prender. Eu vou só ouvir. Os verdes estão vindo pra nossa base, tá? Eu tô aqui, velho. Aham. Consegue... É... Segurar ele? É, eu posso tentar, né? Se conseguir, God. Eu vou quebrar com uma deles. Lixo! Que isso? Ah, eu não consegui irritar ele. Caraca, se ninguém vai... Nossa, velho. Eu não me sentia nem parar. Eu matei, mas eu tô sozinho, velho. Eu nem tava do meu lado. Que isso? É, você tá ficando bom. Tô falando, pô. Ainda não tá bom. Tá arrumadinho. Tá, eu tô tentando, velho. Puxando aqui a ponte. Nossa, esses caras aqui, velho. Tem 16 blocos. 12, 9, 7, 3, 2... É só pra comprar, velho. O cara nem viu que isso aqui... Ah, não. Eu dei shift. Não, nem ferrando, velho. Ah, cara. Termina aqui a ponte pra tudo, velho. Não, é porque eu dava pra fazer parkour ali, mas eu apertei o shift sync ali. Esse cara tá aqui atrás de mim, velho. Não tô louco. Calma aí, tá chegando. Eles tão vindo aqui, filho. Peguei eu. Esse é obsidian. Problema, velho. Tem que fazer uma picareta, mano. E sair, eu sei, velho. Olha isso aí. Nossa, nossa, o papel foi destruído, velho. Tá. E eu vou morrer, né? Consegue sair? Não. Já. Trinta pessoas lá, velho. Então eu tô marotado aqui. Tô no olhar deles aqui. Eu percebi. Tô te vendo agora. Problema, será que dá? Se liga. Se eu falar que sim, vai dar zica, né, velho? Então é melhor eu nem responder. Será que ele me viu? Ele tá vindo? Sim. Me viu? Sim. Não sei se ele te viu. Não. Então... É melhor não arriscar, né, velho? Tempo da mulher. Quê? É que eu comprei uma melhoria nova. É, mas por que ele não te viu? Porque ele... Estava na parte de dentro. Que era onde ele não esperava, tá? Não. Houve alguma coisa aqui. Não sei o que fazer não, velho. Eu ouvi alguém. Tá lá? É... Trolei ele, trolei ele. Ele ressurgiu pela quinta vez, velho. Ah, eu vou morrer. Não, 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 não. Ah, mano. Ia ser meio feio, velho. Ah, é que eu tava no lado ruim. Eu devia ter ficado pra direita. Tinha que ter ficado na direita, cara. Eu te falei isso, velho. Assim. Desculpa o problema que eu não tinha ouvido, mano. Foi sem querer, mano, sabe? Sim, velho. Você me perdoa pelo meu erro que fez a gente perder? Eu perdoo. Tudo bem, então. Porque sabe, mano? Acho que é difícil, às vezes, tipo... Errar e, tipo, afundar o seu time. Fico meio com peso na consciência. Eu nem durmo à noite, sabia, velho? Uma pergunta. Pra bater bem, velho. Com a espada. É velocidade ou é técnica? Ambos. Se você tiver mais clique, você toma menos que knockback. E se, tipo, você sabe irritar, você não precisa tanto dos cliques, entendeu? Então, tipo, uma... Um pouquinho dos dois, de certa forma. Entendi, velho. Eu vou espancar meu teclado. O teclado não, meu mal. Eu vou ter técnica, né? Então metade dá pra ir, velho. Eu vou espancar o meu mouse. Assim eu conseguirei matar meus inimigos. Gostei dessa metáfora. Vou adotá-la. Caraca, que mapa é esse? Cidade gigantesca. Nem dá pra roxar em ninguém. É o Pichitop. É, é, é. Dá, mas... Tá bonita, velho. O verde tentando fazer uma cena... Uma ponte rápida e morrendo. É, mas é aqui, ó. A gente vem por aqui. Ah, velho. Aí eu quero fazer a ponte certinha, mano. Não cai. Olha que bonito. Ah, a gente tem que vir aqui. Caralhão, se eu vou precisar de bloco. Tem C6, cara, se você quiser. Acho que não vai precisar, não. Tem o que eu faço, já tá aqui, já. Tchau. Promets, cadê você? Desculpa, velho. Demorei pra chegar. Marro a solaris aqui, velho. É, só sordei. Complicado. Tá, tudo bem. Eu te perdoe, Promets. Não se preocupe. Gravei PC Ouros aí. Pra você fazer uma proteção insana, tá ligado? Cara, proteção o quê? Na cama ou em mim? Isso, de cama. Não, cama, 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 cama. Blocos de madeira. Isso é novo, não? Deve ser bem protegido mesmo, velho. Comprei e consegui comprar blocos de madeira, moleque. Boa, mano. Agora, velho, eu não sei qual é a trigonometria mais matemática aqui pra fazer a proteção, mas eu não esforcei. Ai, deixei um com 10, outro com 0. Hum, a gente tem que ir lá agora, hein. Se eu for lá, você mata os dois, mano, sabia? Eu não sei nem onde é que é lá, velho, mas não é eu sei. A ilha que a gente tava atacando, você lembra? É, só tem um caminho aqui, mano. Então. Se eu for lá, você mata os dois, mano. Com a certeza. Com a minha espada de madeira, velho. Com certeza eu mato. Ah, você consegue, mano. Ih, velho, os caras estão na Disney. Já quebrou a cama deles? Já, já, já. Morreu. Peguei o outro. Deixa, deixa, deixa. Tô chegando aí. Beleza. É tu, velho? Tu já matou os caras. Já matei, eu tive que escalar lá os caras. Porra, caraca. Que perdidão, velho. Tem que subir esse chicadinho aqui, foi bloqueado. Jesus. Esquenta não, esquenta não. Fiz o caminho certinho? Não, foi mal. É, eu vou dar uma brigada. Obrigado, velho. Não foi nada, mano. Vai dar ponte pra mim e pra ele, velho. Isso se chama third time, é, viu? Não, mas, ah, você não protege o rado não, velho, de certa forma. Ué, não tá tão horroroso assim, velho. Não, 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 só um pouquinho. É, porque ele pode quebrar esse bloco aqui, né? Eu não pensei nisso. Entendi. Tá, vou, ah, vou comprar armadura aqui pra mim, colocar proteção aqui pra gente e a gente pode continuar o rush. Tá bem de item? Tô bem mal, velho. Tem só uma espada. Sério? Sério. Putz, tá, a gente vai tentar atacar alguém então pra conseguir mais um. Tá, tem o outro lado, velho, relaxa. Não, então tá bem. Tá tudo bem, então. Vamos vir pra cá, porque vai ser mais divertido. Tem os azuis lá, os caras lá se encontrando. Os aliados, os inimigos. A gente espera eles rusharem, sabe? Se matarem, a gente escolhe qual tá mais fácil. Tá, tá lá, lá. Um já montou. Tá, então acho que a gente vai no verde, então, hein? Chega aí, chega aí. Cara, o verde tá sem cama. Cadê, velho, cara, tá loucão. Tá sem cama, tá sem cama, tá sem cama. Por isso que ele correu. Eu também não tinha percebido. Tá, vamos duplicar a forja aqui desse pé armadura pra você. Eu tô tentando vir aqui pra azul agora, mano. Meu Deus, eu fui maluco, velho. Isso não quer... Ah, esse cara tá usando hack. Não, não tá não, tá não, tá não, tá não. Que isso, cara? Não jogou numa coisa assim, as pessoas. Não, mas parecia muito, velho. Esse cara era muito lagado. Ah, é? É o que você tem que parece às vezes, velho. Deixa eu falar, hein. Ah, parece que eu não sou bom. Meu Deus. Cadê tu? Não, tentando não morrer. Eu joguei muito. Nossa, eu consegui, velho, quebrar a cama deles. É, eu nem vi, mas eu concordo. Tá os dois aqui? Aham, tenta lá matar eles. Ah, vou lá, velho. Tá fácil, ele já me vira aqui doente de frente, fi. Uhum. Pode ter aqui a minha ponte rápida, ó. Solado. Conseguiu? Que isso? Que deu? Ah, você matou dois? É isso, mano. Boa, Problems? Caraca, cara. Eu nem sabia que isso era possível. Ele tem um amarelo aqui, que é você, né? Uhum. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ah! Caraca. Aí não, né? Aí, não. Aí, se me deixaram... Aí eu fiquei mal posicionado, sabe? Os caras conseguiam me colocar na posição que eu não esperava. Vê aí se eu consigo fazer alguma coisa. É, eu consegui morrer, velho. É. Segui bem, assim. Foi fácil, foi tranquilo fazer isso, cara. Tá, a gente precisa de sharpness. Com certeza, velho. Vou colocar sharpness aqui pra gente. Pode, pode, pode. Só toma cuidado aí pra eles não aparecerem, hein? É, velho. Isso é meio perubrante, pra verdade, hein? Tá, a gente tem que chegar lá, hein? Quando a gente chegar lá, a gente mata eles. É, a gente tem que destruir a deles primeiro, que eles estão na nossa, né? Sim, 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 sim. Era pro outro lado. Aham. Calma, calma, calma. Por um momento, meu cérebro desligou. Aí ele voltou no mesmo segundo, tá ligado? Eu não tô muito não, velho. Mas eu concordo. É isso aí. Mas não sei, tipo, eu meio que me desliguei por um segundo, daí eu, tipo, no mesmo segundo eu voltei, velho. Foi bizarro isso, velho. Tipo, tava precisando do bagulho, daí, tipo, do nada eu, tipo, voltou, sabe? Sim, tá ligado, às vezes dá uma bugada, né? Não faz parte. Cara, esses caras tão escondidos, eles já passaram da gente lá pra atacar a gente. É um dos dois, hein? É, a gente troca com a cama lá, mano, a gente faz um deathmatch aí, velho. É isso. É isso. É um deathmatch, então. É isso. A gente tem os três que é uma deles primeiro, né? Uhum. Hum, tá os dois ali, hein? Tão cuidado com bola de fogo, hein? É, é, é. Atacaram no pé já, velho. Tô vivasso. Subtorre, 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 subtorre. Eu desci, eu caí, sou uma anta, eu tomei hit aqui. Sério? Sim. Aí, ferrou, mano. E nada, velho, porque eu tava... Esse cara tava faz tudo, velho. Esse cara vai pegar esse hit, velho. Nossa, vai lá, velho. Sua lado. Preciso... Esse hit. Atrouxe, atrou a cama. Atrouxe agora. O biscoito montou sua torre. O biscoito vai fazer o quê? Vai correr? É o certo. É, eu concordo, velho. Você tá meio low aí, meu filho. Ai, ai, ai. Use a bola de fogo, por favor. O quê? Bola de fogo? Avisar. Ah, tá. Avisar, atendi, atendi. Por favor, senhores, não usem bola de fogo, tá? O biscoito não quer, velho. Tô pulando a mão. Isso aqui vai ser difícil, hein. Tem maluca aqui pensando, velho. Tomou porção de visibilidade, velho. Tomou porção de pulo. Sério? Tomou porção, sim, velho. Sério. Ela tomou umas três porções aqui. Ele tá invisível e pulando alto, velho. E indo pra cima de você. Os dois, tá? Os dois tomaram? Já chegaram. Não, um tomou. Mas os dois estão em cima de tudo, velho. Eles já devem estar subindo a escada. Subiram na coisinha. Comer uma maçã dourada. Tem uma aqui subindo. Tá aqui. O cara apareceu. Ah, não acredito. Era o... Caraca, o absurdo, velho. Ah, não. Entra. Meu Deus. Esconde o boi. Ai, eu não consegui. GG. GGzão, velho. Ah, GG, GG. Tchau, tchau, tchau.